O Pelé está no meio, olha o Pelé, dominou, bateu, bateu, Pelé, 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 quase! O Pelé, o bruxo fazendo a jogada, mas o han interceptado, e entrou com a força de uma locomotora, não há quem o pare, e o disparo, fabuloso desse senhor Pelé, o tiver controlado quatro vezes, e verdadeiramente entrou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa fita, boa jogada, pela bola para Pelé,幼つ herói feeling ruins. com aquela extraordinária habilidade, o melhor jogador de futebol em todo o tempo. E aí, Didi, empurrou na frente para o Pelé lá dentro! Gol! O que é o Pelé? Não! Pelé! Incluído! 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 Ele não está... Nilton Santos olhou para a área, lançamento do Nilton Santos para o Pelé, para o Pelé, para o Pelé! Antológico gol de Pelé! Estão, Rivelino, direto para a área, no alto Pelé! É! 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 do Brasil! Legenda por Sônia Ruberti